Se o material da caixa preta resiste à queda do avião porque não usamos o mesmo material nos aviões? Goiás News, notícias, sem mais delongas, as falsas premissas atacam novamente. Façamos o seguinte teste científico, pegue uma caixa de ovos. Suba no telhado ou no segundo andar da casa e jogue apenas a caixa. Ela é feita de papelão, é leve como um avião é feito para ser. Você perceberá que a caixa vai sobreviver. Agora coloque os ovos na caixa e jogue do segundo andar. Os ovos quebraram e a caixa não. A caixa é o avião, os ovos somos eu e você. Sabe qual é a causa de morte anotada pelos pelos legistas na maioria dos acidentes de avião? Folha de São Paulo, passageiros não morreram antes da queda. 14 de novembro de 2006, texto anterior próximo texto índice. Passageiros não morreram antes da queda. Laudos finais do IML indicam que as 154 vítimas do voo 1907 da Gol tiveram traumatismo crâniano como causa da morte. Vítimas devem ter perdido a consciência antes do choque, mas não houve asfixia por tempo suficiente para levá-las à morte. As seuridantos da sucursal de Brasília, as 154 vítimas do acidente do voo 1907 da Gol morreram ao cair do avião e chocarem-se com o solo a uma velocidade vertiginosa, dizem os laudos finais do Instituto Médico Legal de Brasília. Todos os documentos estabelecem politraumatismo por ação contundente como causa da morte. Não foi possível, pela demora em achar os despojos, dizer categoricamente se algumas vítimas morreram antes de atingirem o chão. Tudo indica, diz o IML, que perderam a consciência antes do choque pela descompressão com o esfacelamento do avião, mas não houve asfixia por tempo suficiente para levá-los à morte. Os primeiros legistas chegaram até o avião mais de 48 horas após a queda. Acharam despojos em uma grande área, alguns corpos distantes 100 metros uns dos outros. Os despojos já estavam em fase avançada de decomposição, agilizada pelo clima. Os restos mortais tinham escurecimento da pele, pela interrupção do fluxo sanguíneo, e o inchaço gasoso, ou enfisematose. O estrondo da queda e o barulho da atividade de helicópteros nos dias seguintes contribuíram para fugentar grandes animais, evitando que as vítimas fossem mordidas. O médico legista Maltus Fonseca Galvão, que chefia o Departamento de Antropologia Forense do IML de Brasília, minimizou a impossibilidade de exames mais detalhados sobre a causa final das mortes. Não temos uma pessoa que caiu com o avião, mas 154 pessoas que caíram e morreram com o impacto com o chão em alta velocidade. A morte não é um momento, mas um processo. A causa final não é importante, foi um acidente aéreo. Os laudos devem ser usados pelas famílias para pedir o seguro obrigatório. Também são importantes para a investigação criminal da Polícia Federal. Mais de um mês após a tragédia, ainda não há relatório oficial sobre as causas do acidente. Até ontem, equipes de aeronáutica continuavam as buscas pela única vítima ainda não localizada, Marcelo Paixão. O IML informou que apenas as famílias das vítimas teriam acesso aos laudos. Texto anterior. Juiz exige que PF possa haver dados do caso. Próximo texto. Atrasos de voos vão continuar. Diz Anakind se no famoso acidente do Varig 254. A maioria dos mortos foram esmogados pelas próprias poltronas que se soltaram. E isso foi tão sério que a Boeing mudou a fixação das poltronas depois desse acidente. Pouco importa se o avião é feito de adamantium. Você ainda é feito de carne. E coisas macias e frágeis não reagem bem. A desacelera coisas bruscas em coisas duras e rígidas. Você é como o ovo. Se bater, vai quebrar sem contar que aviões carregam combustível. E aí vocês. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.